Olá, eu estou aqui na Mega Artesanal 2011 e estou aqui fazendo uma apresentação pela Minuano de Arte Clube. Vamos assistir um pouco aí o evento. Muito obrigado. Vem comigo. Obrigado. 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 Olha o terceiro. Vou te interromper. Oh, porra! Tchau, tchau. 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 E aí, os produtos que vocês estão vendo ali da Nossa Senhora Círculo. Vamos lá, ouçam. Prontos. Aqueles que compraram a revista da Bino Ano, o maneco para hoje. Vem com a bolsa, o nome do sonho aqui na terra. A revista da Bino Ano, hein? A revista da Bino Ano, o maneco que vocês compraram. Ó, São Tiago. Ó, e cantando o maneco. Vai o maneco. Tira o papelzinho aí, maneco. Olha aí, olha aí. A terra do maneco. O maneco para hoje, o bairro para o, vai para a. Ilma, Massaco. Ilma, Massaco. Ilma, Massaco. Ilma, Massaco. Ilma, Massaco, vai aí. Ilma, Massaco, vai aí. Ilma, Massaco, vai aí. Ilma, Massaco, vai aí. Ilma, Massaco. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.